Tá legal? Tá rodando então, Roberto? Amanda, tá rodando? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar a entrar no assunto, aí o pessoal que for entrando vai dando um oi aí pra gente. Vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto muito de contar como que eu vim parar nessa profissão. Como que eu me transformei no passeador de cães, como que foi minha trajetória até eu me desenvolver profissionalmente nessa profissão, nesse mercado? Eu, a minha vida inteira, trabalhei com tecnologia e com cinema. Eu trabalhava numa empresa que trabalhava com filmes, com dublagem, com legendagem. Era tudo muito voltado pra esse mercado cinematográfico. E eu tinha uma vida extremamente puxada, profissionalmente falando. Eu trabalhava igual maluco. Trabalhava uma média de 10 a 12 horas por dia. Sempre na paulada. Trabalhava, trabalhava, trabalhava igual maluco. Era desgastante. E eu fiquei nessa empresa durante oito anos sem tirar nem férias. Era oito anos ali. Só na ralação. Tive alguns problemas de saúde por causa disso. Tive problema na visão, porque era o tempo inteiro no computador. Aquela coisa, aquela correria. Eu tinha muito estresse. Eu era novinho, mas eu achava que ia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Então, a minha vida profissional estava meio caótica. Apesar de gostar do que eu fazia, eu gostava muito até. Eu gostava de trabalhar na empresa. Só que começou a impactar na minha vida pessoal também. O que aconteceu? Eu tinha dois cães. Eu tinha duas meninas. A Puc e a Cacau. E elas começaram a aprontar muito em casa. Muito, muito. Destruir sofá. Xixi cocô no lugar errado. Era um monte de probleminha que tinha. E eu comecei a perceber que o problema estava em mim. Que eu não estava conseguindo me dedicar muito a elas. Que elas estavam com carência de atividade física. E eu comecei a estudar comportamento e psicologia canina para resolver os probleminhas delas. Minha intenção não era trabalhar com cães. Nem passava na minha cabeça, imagina. Mas eu comecei a estudar bastante para resolver os probleminhas delas. Durante todo esse processo de eu trabalhar muito, ler alguns livros, fazer alguns cursos de adestramento. Eu cheguei num ponto de ficar maluco. De chegar para os diretores da empresa e falar. Galera, eu não aguento mais. Eu preciso de uma semana de folga. Preciso de uma semana de folga para colocar minha casa em ordem, minha cabeça em ordem. E depois voltar com força total. Nessa uma semana que eu fiquei de folga, eu me dediquei muito às meninas, a PUC e a Cacau. Era muita atividade. A gente tinha no Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga é um parque que tem aqui em São Paulo. Jogava bolinha, gastava energia, socializava. E assim, coisa de 3, 4 dias, elas se transformaram. Elas eram cães. Outros cães. Parecia que tinha trocado. Obedientes, calmas em casa, elas estavam equilibradas. Então teve um resultado a curto prazo muito significante. E como eu estava estudando mais comportamento de psicologia canina, eu já estava entendendo melhor como que funcionava esse universo, eu conversava muito com a galera. O pessoal que estava no parque pedia conselho. Ô Maurício, meu cachorro está latindo demais, o que eu faço? Ia dando conselhos para a galera. E o pessoal começou a perceber resultado com as dicas que eu dava. Como eu comecei a ir para o parque direto, principalmente todo final de semana eu ia para o parque levar as meninas. Isso quando eu já tinha voltado para o trabalho. O pessoal ia falando, pô Maurício, por que você não vai trabalhar com cachorro? Por que você não vai virar um adestrador? Por que você não vai tocar sua vida nesse sentido? E eu comecei a pensar. Pô, será, cara? Eu tinha 8 anos de uma carreira sólida. Estava bem estruturado financeiramente, tudo legal. Só que eu estava infeliz. Eu realmente estava muito infeliz. Isso começou a bater na minha cabeça. Cara, eu acho que eu vou dar uma de louco e vou trabalhar com cães. Isso ficou na minha cabeça. Fiquei pensando, pensando, até que chegou um momento que eu cheguei nos donos da empresa e falei, galera, eu vou sair. Não aguento mais, eu vou sair e eu vou trabalhar com cachorro. A galera riu de mim, tirou sarro. Minha família também não me apoiou muito. Principalmente meu pai. Meu pai falava, meu, você está maluco? Você vai largar a sua carreira? Você vai largar tudo que você tem para trabalhar com cachorro? Você é maluco? Resumindo, era isso. Só que sim, eu sou um maluco e eu queria seguir meu coração. E era o que eu deveria fazer. Naquela hora, era o que me parecia certo e é o que foi certo. Durante esse período, eu fiquei ainda na empresa que eu trabalhava. Eu fiquei mais ou menos uns sete meses ainda lá trabalhando. Só que meio período, treinando uma pessoa para ficar no meu lugar durante sete meses. E eu fiquei me planejando para trabalhar com cães. Fiquei durante sete meses fazendo planejamento, fazendo estudo de mercado, fazendo análise SWOT, fazendo tudo para o negócio dar certo. Quando eu achei que eu estava pronto e a empresa também já não precisava mais de mim, eu fui embora. Beleza. Aí que começou a minha jornada. Dentro do comportamento canino, dentro do adestramento e como um passeador de cães. Eu optei, de início, a ser um passeador de cães. Por que isso? Um passeador de cães, ele consegue ter uma estabilidade muito maior do que um adestrador, por exemplo. Um adestrador, ele trabalha muito mediante demanda. Então, por exemplo, ele monta uma cartela de clientes, ele faz o trabalho dele e depois já era. Parte para outro cliente. E vai assim a vida dele de uma forma um pouquinho na sorte, entre aspas. Vão aparecendo clientes, vão sumindo clientes e ele vai tocando a vida assim. Um passeador de cães, não. Um passeador de cães, ele está sempre presente na vida dos clientes dele. Então, o meu cliente, o Gabriel, ele me contratou para o resto da vida. E é para o resto da vida. Eu tenho cliente de anos, de seis anos que eu passeio com os cães desses clientes. Então, você tem uma estabilidade muito grande, uma estabilidade muito boa. Por que? Além de estar fazendo uma atividade que é boa para você, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é uma maravilha, é uma profissão deliciosa. Você está fazendo um bem para o cão, você está fazendo um bem para a família. Então, é um casamento perfeito. E você tem essa estabilidade que você vai ter sempre aqueles clientes que você criou um relacionamento, que deu tudo certo. Então, essa foi minha jornada até eu chegar no ponto de hoje. Já são dez anos já nesse mercado. Dez anos passeando com o cachorro e dando aula de adestramento. Dez anos me dedicando a isso. Melhor decisão, pessoal. Melhor decisão. O que me ajudou muito nesse processo foi o planejamento. Eu tive uns problemas aí no meio do caminho, somente no começo. Eu não vou falar que foi as mil maravilhas, não. Mas se eu não tivesse me planejado, não teria dado certo. Já teria desistido. E hoje, o conhecimento que eu tenho do que dá errado e do que dá certo vai ajudar muito vocês a não terem as dores de cabeça que eu tive. Coisinha besta, tipo imprime panfleto, sabe? Eu gastei maior grana com panfleto. Ficar comprando coisinha, comprando guia, compra aquilo, compra aquilo. Às vezes você tem um dinheirinho aí para investir. Você tem mil reais para investir nessa sua nova profissão. E você gasta no lugar errado. Você gasta com coisas desnecessárias. Então, tem vários pontos importantes aí que a gente tem que conversar sobre essa profissão. Deixa eu dar uma olhadinha como que estão aqui os comentários. Pessoal, como que está a conexão? Está legal? Dá um feedback para mim. Oi, Stephanie. Como que você está? Nelson, Amanda, Alberto. Tudo bem, galera? Vamos lá. Eu espero que esteja legal a conexão. De qualquer forma, eu vou deixar disponível depois o vídeo. Se estiver travando aí para alguém, depois a gente deixa o vídeo disponível. Então, essa foi a minha história, pessoal. De como eu saí do mercado de tecnologia de cinema para o mercado pet passear com o cachorro. Melhor decisão de todas. Para quem não conhece a profissão, como que funciona? Você tem um processo de profissionalização que é muito importante. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa estar seguro do que você está fazendo. Você precisa conhecer comportamento de psicologia canina. Porque além de te ajudar na parte de condução, de passear com a cachorrada, vai te ajudar muito a se vender mais para frente. Então, você precisa se preparar nesse sentido. Comportamento de psicologia canina. Depois, o que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento. O que é isso? Você vai escolher qual região que você vai atuar. Qual bairro? Qual rua? Onde que você quer trabalhar? Qual local que você escolheu para atender? Como que você vai escolher esse local? Esse local tem que ter o seu público-alvo. Tem que ter as pessoas e ter uma predisposição a contratar esse tipo de serviço. Então, a pessoa que tem um certo perfil. Lá no treinamento, a gente vai de uma forma mais detalhada nesse perfil. Mas a pessoa, geralmente, é de classe B, B+. O pessoal que tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Eles têm uma predisposição maior a contratar. Então, primeiro de tudo, você vai montar todos os seus planos de ação. Onde que você vai atuar? Quanto que você vai cobrar? Qual vai ser seus custos? Tudo isso antes de aparecer para esse seu futuro cliente. Você vai ter que ter tudo isso registrado bonitinho, anotado. Não se preocupa. Não é um bicho de sete cabeças. Não é de outro mundo. Eu ensino vocês a fazer esse planejamento. Eu praticamente pego na mão de vocês e faço com vocês. Praticamente isso. Depois disso, você tem um processo de conseguir clientes. A grande maioria das pessoas que vem conversar comigo. Maurício, eu quero ser um passeador, mas como que eu vou conseguir cliente? A maior preocupação da galera é essa, conseguir cliente. Existem formas de você criar um engajamento. O que é um engajamento? É você envolver o seu público-alvo. Você envolver as pessoas para depois você fazer uma oferta. Então, em vez de chegar, pegar ali um cartãozinho. Oi, meu nome é Maurício, eu sou passeador de cães. Quer me contratar? Não, isso não funciona. Pode funcionar um em mil. Você vai distribuir mil cartões, aliás. Pode ser que um vingue. Existem outras formas de você engajar um público, de você conseguir criar um relacionamento com esse público. Esse público enxergar você como uma solução de um problema que o cão dela está apresentando. Ou como trazer uma qualidade de vida melhor para o cão dela. Porque ela enxerga que tem essa necessidade. Aí você faz uma oferta. Aí que você fala assim, eu trabalho com cães. Eu estou falando de uma forma assim, meio geral, porque tem vários passos. É coisa pra caramba que a gente vai passo, 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 até chegar nessa parte da oferta. Mas existem metodologias e formas eficazes de a gente conseguir cliente. Certo? Conseguiu o primeiro cliente? Pô, maravilha. Coisa boa. Vamos começar. A gente tem que criar um relacionamento com esse cliente. Por quê? Às vezes é fácil conseguir o cliente, mas é difícil de manter esse cliente. Então também tem algumas estratégias e formas de conduta que a gente tem que agir com os nossos clientes para que eles sejam nossos amigos, nossos parceiros e nossos clientes para sempre. É importantíssimo, pessoal. Coisa muita gente que consegue cliente, mas não consegue manter. Aí às vezes tem uma cartela de clientes, tem uma cartela com cinco, seis clientes, tendo que já atingir o cem. Só que não consegue manter. Então é importantíssimo a gente conseguir manter esses clientes. E assim a gente vai evoluindo profissionalmente nesse sentido. É um cliente, depois outro, depois outro, depois outro. Aí a gente chega num grau de maturidade, maturidade profissional, que a gente começa a juntar esses cães, monta aquelas matilhas, aqueles grupos com seis, sete, oito cães. Tudo isso dentro do desenvolvimento profissional que a gente vai ter. Vamos supor o Alberto. O Alberto é cru pra caramba, ele nunca passeou com um cachorro, não sabe ensinar ele a andar do ladinho, nem nada do gênero. Ele vai ter que adquirir esse conhecimento antes de se oferecer, de ofertar alguma coisa para um cliente. Então ele vai ter que se profissionalizar para depois fazer essa oferta para um cliente. Geralmente esse processo, pessoal, ele é muito demorado. Vou jogar a real para vocês. Para você sair do zero e conseguir 20 clientes, geralmente demora uns dois anos. De dois a três anos. Para você ter 20 clientes, ganhar bem, faturar bem, demora uns dois, três anos. O que eu desenvolvi com o meu treinamento é uma forma de você encurtar esse tempo. Eu não vou falar para você que... Deixa eu ver alguém aqui. Amanda. Amanda, você vai fazer o treinamento ou você vai conseguir 20 clientes em duas semanas? Eu não vou falar isso porque não é verdade. Pode ser que você consiga? Pode ser. Mas tem que ser muito boa. Tem que ser muito bom, muito, muito dedicado. Aliás, muito dedicado. A palavra é dedicação. para você conseguir isso. Mas, seguindo o cronograma do nosso treinamento, provavelmente, no máximo, seis, sete meses, você vai ter uma boa cartela de clientes. Eu tenho... A última turma que eu dei de curso, de treinamento, foi a turma de dezembro. Então, eu fiquei esses seis, sete meses ainda trabalhando com essa turma de dezembro, desenvolvendo esse pessoal. A gente teve alguns problemas por causa da pandemia. Eu tinha um cronograma com eles de, em abril, começar a fazer campanha de divulgação, começar a fazer engajamento para eles ficarem cheios de clientes. Só que a pandemia travou tudo, eu tive que reformular a coisa toda. E já existe hoje uma nova fórmula criada para a gente conseguir cliente mesmo durante uma pandemia. Já existe essa fórmula comprovada e, ó, sucesso. Então, a profissão basicamente é essa, pessoal. É fazer atividade física com os cães dos nossos clientes, fazer socialização, gastar energia, trazer uma rotina legal para esses cães, uma vida mais completa. Consequentemente, a nossa vida melhora muito. Eu sou prova viva disso. Eu vivi estressado, era uma nuvem negra, assim, na minha cabeça, sempre fechado, estressado. Não conseguia nem rir direito. E quando eu resolvi transformar a minha vida totalmente, vou mudar a minha vida, foi quando as coisas efetivamente começaram a andar de uma forma melhor para mim mesmo, pessoalmente e profissionalmente também. Pessoal, eu recebi, eu não lembro de quem que foi, recebi a dúvida de alguém falando sobre faturamento. Queria saber como que funciona, se realmente dá um dinheiro, se dá para sobreviver passeando com cães, trabalhando com cães. E eu separei para vocês aqui o meu faturamento de dezembro, dezembro de 2019. Em janeiro e fevereiro, eu tive um pouquinho de queda, mas também não foi nada absurdo, foi tipo 10%, 15%. Depois veio a pandemia, ficou uma loucura e tudo mais. Então, eu acho que de dezembro para trás, eu tenho um histórico de faturamento mais real. Mais real para o meu caso, pessoal. 10 anos de experiência, totalmente consolidado no meu bairro, então é o meu caso. Maurício, mas vai demorar 10 anos para eu ter esses resultados? Não, não vai. Provavelmente em 2 anos, no máximo, você vai ter resultados que eu vou apresentar. Resultados satisfatórios, tipo 10, 15 clientes, provavelmente em 6 meses você vai conseguir. Tá bom? Ah, mas 10, 15 clientes, quanto que eu vou ganhar? Depende um pouco da sua precificação, da região que você mora. Isso tudo a gente fala no treinamento também. Mas, por exemplo, se você for cobrar 300 reais por mês, 10 clientes são 3 mil reais por mês. 15 clientes, 4 mil e 500 reais por mês. Então, vai muito de acordo com a sua realidade. Essa parte de precificação, ela é muito particular. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui onde eu moro, é uma região que tem uma galera com muita grana, poder aquisitivo muito alto. Pessoal com muita, muita grana. E tem passeadores que não são muito profissionalizados e que tem cliente para cacete. Só que cobram super barato. Tipo, 100 reais por mês para passear todos os dias com os cachorros. Isso vai dar por dia nem 5 reais em cima de cada cliente. Para aquela pessoa, ela cobrar 100 reais por mês, tá bom. É um preço baratinho. Ela consegue ali, às vezes, 8 clientes. Ela tira 800 reais por mês. Para ela, tá bom. Em contrapartida, tem profissionais muito melhor capacitados aqui, na mesma região, que trabalham assim, lado a lado e cobram 600, 700 por mês para fazer um atendimento diferenciado. Um atendimento muito melhor, mais profissionalizado. E como eu estou numa região que a galera tem muita grana, as pessoas muitas vezes pagam. Pagam ali aquele valor por mês. É claro que assim, para a gente jogar um valor tão alto, uma precificação, aliás, tão alta, a gente tem que entregar um valor compatível com isso. Nosso valor, enquanto profissional, tem que ser compatível com esse preço. Se a gente ainda não for um profissional muito, muito bom, não faz nenhum sentido a gente cobrar uma precificação muito alta e provavelmente não vai conseguir cliente. Então, é uma questão de analisar o momento que a gente está e se planejar, planejamento. Vou abrir aqui para vocês, galera. Esse é o meu faturamento de dezembro de 2019. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui são os atendimentos que eu fiz, os meus clientes, daquela época. Acho que está dando para ver direito. Eu tenho muito cliente que eu tenho um preço base de R$375,00 por mês. É um preço que não é muito caro e não é muito barato. É um preço que eu acho uma média legal para trabalhar aqui na minha região. Então, eu tenho essa planilha. Essa planilha aqui, no treinamento, vocês vão ganhar. Aliás, um monte de material. E eu tenho aqui meus clientes. Não sei se está dando para ver. Tipo, a Andréia, que tem o Gabriel, a Silmara, a Bruna, a Alessandra, o Tiago, o Thalita, a Paula, a Débora, a Carla. E vai indo os clientes. Esse aqui é o pessoal de dezembro. E aqui eu tenho o valor do pacote deles. Eu tenho aqui R$375,00. Deixa eu colocar o mouse aqui. Vai ficar melhor, eu acho, para vocês verem. Aqui o valor de cada um. É a mensalidade de cada um. Aqui, por exemplo, o Tarciso, ele tinha um serviço de pet sitter, que de vez em quando ele pedia. Então, esse foi meu faturamento com ele no mês de dezembro. Alessandra, da Brisa, eu dava aula de adestramento. Então, também tinha umas aulas de adestramento aqui com ela. E aqui os dias dos vencimentos de cada um desses clientes. E o status de pagamento. Se pagou, se não pagou, eu vou colocando aqui. Aí está aqui a galera toda que eu atendi nesse período. Todos os clientes fixos de adestramento. Tem alguns que são clientes de adestramento, de passeio, aliás. Tem alguns que são de passeio e adestramento. Alguns fizeram hospedagem. Eu acho que tem bastante hospedagem aqui. Tem esse daqui, Carla, da Margot. Ela fez uma hospedagem grande comigo, está vendo? Olha, estadia, aqui em cima. Estadia ou pet sitter. R$400,00. Aqui também acho que tem mais uma da Simone. Simone foi pet sitter também. Então, a Simone tinha um pacote de passeio que eram duas vezes por dia. Então, é um pouquinho mais caro, R$500,00 por mês. E... Está tudo para vocês verem? Está bem aqui embaixo. Deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. Aí. Onde que eu estava falando para vocês? Aqui a Simone. A Simone do Kuk. Aí. Então, a Simone, ela tinha um pacote de R$500,00 por mês, que era um passeio duas vezes por dia, mais um trabalho de pet sitter que foi feito em dezembro. Eles foram viajar e tudo mais. E... teve esse acréscimo. Aí tem aqui. Mó galera, pessoal. Olha o tanto de atendimento aqui. Deixa eu selecionar todos para contar para vocês. Isso só eu, hein? Só os meus atendimentos. A gente tem... Opa! Ixi, deixa eu ver aqui. São 34 clientes. São 34 clientes. A gente conseguiu... É o que eu estava atendendo no mês de dezembro. E aqui a gente tem o meu faturamento nesse período. Opa! Deixa eu sair daqui. Calma aí. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Esse foi o meu faturamento nesse período. Nesse mês, aliás, de dezembro. 14.870. Tudo recebido, tudo bonitinho, sem problema nenhum, sem dor de cabeça. 14.870 foi o que eu recebi em dezembro. Pessoal, claro que eu não vou chegar para vocês e falar que é assim. Não é assim. Quem que ganha quase 15 mil reais por mês assim. Não é fácil. Não é rápido. Mas você, por exemplo, pegar... Deixa eu pegar aqui alguns clientes só. Vou pegar aqui... Quando que você tenha esses... Esses 10 clientezinhos aqui. Dentro dessa precificação, esses 10 clientes aqui, vão dar um faturamento de 4.250 reais. São 10 clientes, pessoal. Não é muito difícil de conseguir. Fazendo um bom planejamento, você estando preparado, você se apresentar para essa pessoa da maneira certa, você vai conseguir esse faturamento. não demora. Não demora. Dedicação. Tem que se dedicar. No meu curso, eu acho que tem gente que fez meu curso aqui assistindo até. Que é meu aluno, aliás. Deixa eu abrir aqui. Acho que a Stephanie está aqui também. Mas bom. Claro que tudo, pessoal, todo o resultado que a gente vai ter, todo o resultado, ele vem mediante o nível de dedicação e de energia que a gente põe nesse negócio. se você, por exemplo, não se dedicar de verdade, você pode ter um resultado? Pode, mas não vai ser um puta resultado legal. Certo? Agora, se você coloca muita energia, se dedica da maneira certa, você vai, você vai se dedicar, se está engajado, vamos, vamos, fazer o negócio funcionar, você vai conseguir. Você vai conseguir certeza. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui, galera. Olha o Stephanie, olha o Stephanie. Está me devendo um vídeo, hein, criatura? Olha, já estou te cobrando ao vivo já. Stephanie é muito boa, galera. É uma aluna minha. Eu vou abrir para vocês para as perguntas agora. Então, basicamente assim, eu quis mostrar para vocês um pouquinho melhor como que é a profissão, como que funciona essa profissão. Como tem muita gente me perguntando de faturamento, que não acredita que é possível ganhar bem com essa profissão. Eu quis mostrar para vocês essa minha planilha de faturamento e agora eu vou para as perguntinhas. Tá bom? Vamos lá, galera. Perguntinha, manda bala. Vou esperar aqui as perguntinhas de vocês. Deixa eu ficar grande aqui de novo. Opa! Tuquinho de goiaba, galera. Vamos lá. Perguntas e dúvidas. Manda bala. Ah, deixa eu... Ah, o Nelson fez uma pergunta já. Moro em Puta Grossa, no Paraná. Onde tanto tem passeadores de cães? Não entendi. Bom, Nelson, acho que você quis saber onde que mais tem passeadores de cães. Geralmente, Nelson, nos grandes centros. São Paulo e região metropolitana tem bastante gente. Rio de Janeiro também tem. Curitiba está começando a aparecer também. Só que se você mora num local que não existe isso, você nunca viu um passeador de cães, isso não é problema nenhum. Por quê? Durante um processo de divulgação, quando você for começar a se apresentar, você vai mostrar para essas pessoas essa profissão. você vai colocar na cabeça delas que você existe, que essa profissão é ótima e que vai ajudar muito os cães dos seus clientes, seus futuros clientes. Então, não se preocupa se não tem um passeador na região. Pode ser até bom, porque você não vai ter concorrência nenhuma. Você vai começar a trabalhar, vai começar a aparecer a galera querendo trabalhar com você. Isso acontece muito. Eu comecei em 2010, também não tinha. É pouquíssima, gente. Estava começando. Então, mó galera, vários amigos meus queriam trabalhar comigo e tudo mais. É normal isso acontecer quando você começa a aparecer. Vamos lá, pessoal. Perguntinha. Pergunta do Alberto. Vamos lá. Você falou já da sua experiência com cães. Mas como poderiam fazer com os que não têm cães para abordar essas pessoas? Tá. Se você não tem nenhuma experiência, Alberto, você precisa realmente de um treinamento. treinamento é crucial porque vai ser uma forma de você entender melhor como que funciona esse universo do comportamento canino, como que funciona psicologia, adestramento. Você vai ter que ter contato com essa bagagem de conhecimento e depois começar a dar as caras. Você vai ter que ir para parque, você vai ter que interagir com as pessoas, com os cães e começar a criar essa sintonia, esse relacionamento, começar a criar essa intimidade com os cães. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca viu um cachorro, nunca viu entre aspas, pessoa que nunca teve um cachorro, nunca teve uma aproximação com nenhum cachorro, quer ser um passeador de cães, precisa se preparar antes. Então, precisa desse conhecimento prévio em comportamento canino, em psicologia canina, depois começar a aplicar isso com o vizinho, com o parente, vai na casa do amigo que tem cachorro e treina, vai nos parques, observa o comportamento dos cachorros, vai tendo essa aproximação até você chegar num ponto de sentir confortável a começar a ir atrás de cliente, a se planejar para ir atrás de cliente. Na verdade, se você começou a fazer esse passo de ganhar intimidade com os dogs, você já está num processo inicial, você está num primeiro degrau. Em conjunto com esse primeiro degrau, você vai se planejando, porque o planejamento mesmo, a parte de negócios, você não precisa entender muito de cachorro, entender nada de cachorro, porque são negócios. Então, você pode ir trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, você dedica um tempo para ganhar essa sintonia com os cães e outro tempo para se planejar no negócio. Depois, você vai e faz suas apresentações e tudo mais para você conseguir engajar cliente. Certo? Espero ter respondido. Alberto, você é o que trabalhava no Peru, não é? O venezuelano, não é você, Alberto? Se não me engano, acho que é, né? Vamos lá. Pergunta da Stephanie. Como conquistar clientes na pandemia? Você sabe já essa resposta, hein, Stephanie? Acho que você não participou da última live, da última aula que a gente teve lá da turma. eu desenvolvi a questão da palestra, lembra da palestra? Eu migrei a palestra para a live. Então, todo o processo de engajamento é exatamente o mesmo, toda a construção de relacionamento que a gente falou, lembra? Acho que na primeira live sobre engajamento, que está lá no Hotmart, a aula. Eu acho que já está editada, já está lá. A gente faz todos os processos iguais, só que em vez de ir para a palestra, a gente vai para a live. E eu testei, viu, Stephanie? Eu não sei se você acompanhou lá no grupo que eu falei para a galera, eu testei e funcionou. Funcionou legal, está funcionando até agora. É uma ótima estratégia. Ah, desculpa, Stephanie, eu achei que fosse dúvida sua. Vamos lá, pessoal, uma pergunta boa da Stephanie. Então, agora, como ela já tem o conhecimento, eu foquei mais na resposta só para ela. mas, pessoal, como conseguir clientes durante a pandemia? A gente, para conseguir clientes antes da pandemia, existem três formas, três formas que são as mais eficazes. Uma, eu gosto de chamar de comunidade. O que é isso? É você se apresentar para o seu público-alvo. Tudo isso, o que é público-alvo? Quem são essas? O que é isso? Tudo isso no treinamento eu explico direitinho. mas é você se apresentar para esse público de uma forma a criar um relacionamento. Criado um relacionamento, fez amizade, é um público assim, público no parque, por exemplo, público que são seus vizinhos, que está na região que você quer atuar, principalmente, que mora nessa região, você criar uma amizade para, posteriormente, oferecer o seu serviço. Eu chamo de comunidade. A segunda forma são anúncios no Facebook, Instagram, Google Ads. Também é uma forma de você captar clientes, de você fazer conversão. Claro que, assim, é muito comum as pessoas fazerem, vai um anúncio no Facebook falando Maurício Dog Walker, eu passei com o seu cachorro, preço de R$200 por mês, marque uma visita. Essa é a pior abordagem que existe. A pessoa que vê isso, se ela tiver muita predisposição a contratar um passeador, pode ser que ela te dê uma atenção. Se ela tiver médio interesse em contratar um passeador, você vai passar batido. Então, quando se faz um anúncio, também, no Facebook, no Instagram, a sua ação, o que você quer ofertar para essa pessoa, tem que ser muito interessante para ela. No treinamento, eu entro de uma forma mais minuciosa, mas basicamente assim, eu, quando eu quero fazer uma campanha para conseguir clientes de passeio, eu chamo essas pessoas, eu faço um anúncio no Facebook, totalmente direcionado a esse público, no Facebook, no Instagram, direcionado para as pessoas que são o meu público-alvo, que moram naquela região, tudo bonitinho. O Facebook, ele tem uma ferramenta de você afunilar o anúncio que você vai fazer para as pessoas corretas. E eu chamo essas pessoas para uma ação, que pode ser uma live, que pode ser dar alguma coisa de valor, sempre tem que ter algo de valor envolvido. Por exemplo, eu estou dando algo de valor para vocês, olha o tanto de dica. Sempre tem que ter algo de valor envolvido. É um e-book, um livro digital sobre comportamento canino que você fez, tem que ser coisa sua, não vai me sair pegando coisa dos outros e distribuindo por aí não. Pode ser uma conversa, uma conversa. Por exemplo, você quer vender o serviço de passeadores de cães, você vai fazer um anúncio perguntando se a pessoa tem algum problema comportamental com o seu cão e se ela precisa de ajuda. E qual que é esse problema? Me manda um WhatsApp para a gente conversar. E a pessoa vai lá, ela clica no link do WhatsApp, ela vai direto cair no seu WhatsApp e ela vai te falar Maurício, meu cachorro está latindo excessivamente o tempo inteiro, não sei mais o que eu faço. Certo? Foi um contato inicial. O que você vai fazer agora? Você vai tentar ajudar essa pessoa de qualquer jeito. Você vai tentar ajudar, você vai dar conselhos, você vai sugerir exercícios, você está dando algo em troca do contato dela, você só quer o contato dela. e você está alimentando ela com soluções para o problema dela. Quando você faz isso, você está criando um relacionamento com essa pessoa. No futuro, na hora dela te contratar, na hora de você fazer uma oferta, por que a gente não trabalha junto? Por que a gente não fecha um pacote de passeios? Ela já vai estar 80% convencida de que você é a solução para o problema dela, porque ela já entendeu que você sabe o que você está fazendo. Ah, mas Maurício, eu não entendo nada, eu não sei como que eu vou chegar nesse ponto. Você vai estudar antes. Tá bom? Esse que é o segredo. E, basicamente, essas são as formas mais funcionais. Aí tem parceria, você pode fazer parceria com o Pet Shop, você pode fazer parceria com outros passeadores, você pode fazer parceria com clínica veterinária, você pode fazer campanha localizada. Puta, é que tem a palestra, aqui eu não vou entrar na palestra, vou só ficar em questões de pandemia. Hoje, na situação que a gente está hoje, pessoal, é anúncio. É anúncio chamando para uma ação para depois você fazer uma conversão. É o que mais tem resultado. Bora lá! Vamos ver a próxima pergunta. Ah, o Alberto falando que não é experiência. Se ele não tem um cachorro... Alberto, se você não tiver um cachorro, não tem problema nenhum. Imagina. Não tem problema nenhum. Uma das formas de você conseguir cliente é você aparecer na comunidade com o seu cão. Porque é uma forma de ajudar numa aproximação, numa conversa. Isso ajuda muito. Mas se você não tiver cachorro, não tem problema nenhum. Imagina. O Luiz, por exemplo, que é um passeador aqui do meu bairro. O Luiz, ele trabalha aqui há muito tempo. Mais do que eu. Ele é mais velho do que eu aqui. O Luiz já deve ter atendido uns 200, 300 clientes. E ele não tem cachorro, ele só tem gato. Os cães dos clientes dele são dele também. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, Alberto, com relação a sua região, gramado, canela, eu não conheço a região. Mas o que acontece? No nosso treinamento, eu ensino vocês a analisarem a região. Então, por exemplo, tem uma série de aspectos que a gente tem que levar em consideração sobre se a região é boa ou não é. tem questão demográfica, se tem muita subida, descida, temperatura. A temperatura também não é que seja um agravante, é que a gente tem que se planejar mediante altas ou baixas temperaturas. Se tem um público-alvo, qual que é... Quem que é esse público? Tem um público-alvo? Quem que é esse público? Aí, no treinamento, eu falo direitinho como que é esse público, que tipo de hábitos que ele tem. Tudo isso a gente consegue estruturar para saber se a região que você pensa em atender é boa ou não é. Se você chegar e falar essa região não é boa, beleza, a gente vai atrás de uma região que seja boa. Tá bom? É muito difícil não ter regiões boas. Só assim, se você mora num local muito distante, muito, muito distante, que mal tem civilização, sabe? Aí vai ser difícil. Mas qualquer lugar que seja o melhor desenvolvido, você vai ter público-alvo sim. Vamos lá. Olha, Stephanie, o curso vale muito a pena, gente. Eu sou da turma de dezembro e já consegui converter vários clientes. Valeu, Stephanie! Que bom, Stephanie. Meu, a gente tem um projeto lá na nossa turma de dezembro que era para conseguir muito cliente para todo mundo. Muito cliente. De eles não conseguirem atender, sabe? A ideia era essa. Mas a pandemia acabou prejudicando muita gente, né? Então, assim, agora que a gente está reestruturando algumas coisas para conseguir ainda caminhar forte, a minha ideia... Meus alunos sabem, o pessoal que vai comigo, a minha ideia é caminhar forte. É claro que para quem quer caminhar forte, quem, por exemplo, não tem essa intenção, ah, eu queria poucos clientes ali só para trabalhar meio período por dia. Também. A gente vai conseguir converter esses poucos clientes que você quer. A ideia é essa, pessoal. A minha ideia é que vocês consigam se realizar nessa profissão. Sabe? É tentar... Eu montei esse projeto mais ou menos em 2018, 2017 para 2018, de dar cursos nesse sentido, né? Profissionalizante para passeadores de cães. porque eu queria conseguir passar para as pessoas o que é essa profissão, sabe? Que é muito bom, gente. Eu queria conseguir estruturar algo, é o que eu estou, graças a Deus, conseguindo, proporcionar para os meus alunos, para a galera que faz o treinamento, proporcionar essa experiência, sabe? De poder viver trabalhando com cachorro e viver bem e ganhar bem, sabe? É possível, galera. Beleza? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Tem pouca gente assistindo hoje, né? Mas eu vou deixar disponível o link para depois a galera que quiser assistir, assistir. Mais alguma pergunta aí, galera? Senão eu vou falar um pouquinho do curso agora. Deixa eu esperar vocês. Vamos lá. Se não tem pergunta, eu vou entrar no outro tema que eu separei aqui para vocês. mas se for aparecendo pergunta, vai mandando aí, viu, galera? Ó, eu vou falar um pouquinho do curso. Esse curso, ele foi desenvolvido basicamente em três partes. A primeira parte, deixa eu abrir aqui. O curso, ele é 100% online, tá, pessoal? Antigamente, eu fazia presencial, depois eu tive a ideia, a Stephanie é dessa turma, a ideia de fazer ele online, depois fazer um dia no parque, uma parte presencial, aí que veio a pandemia, acabou estragando tudo. Mas o curso, basicamente, ele é todo online. Tudo que vocês precisarem, tem no online. E eu gostei muito de migrar para o online, porque as pessoas podem assistir, estudar quando quiserem, pode pausar, pode anotar, sabe, pode colocar dúvida nos comentários. Ah, meu Deus, eu, a aula sobre, sobre região de atuação, eu não entendi direito. Acesse de novo, acesse de novo, sabe? Ah, fiquei com dúvida. Manda para mim, eu vou lá e respondo. Certo, pessoal? Então, o curso, assim, ele foi dividido em três partes. Deixa eu abrir aqui para eu visualizar melhor também. Aqui. Ele é dividido em três partes. Primeiro, o primeiro é um curso de adestramento. Ele é um curso focado em comportamento psicologia canina. Então, para quem é totalmente cru, vai aprender muito sobre comportamento psicologia canina, sobre adestramento, sobre como corrigir alguns probleminhas mais corriqueiros, tipo xixi e cocô, puxar muito durante passeio, latido excessivo, ansiedade por separação. Então, tem várias aulas focadas nesses temas. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, aqui a gente tem é um bônus, eu chamo de bônus, né? É um bônus focado em comportamento e psicologia canina geral. Então, eu vou abrir aqui, ó. A gente tem várias aulas, tá vendo? Quem é o meu cão? O que meu cão precisa? Como que funciona o aprendizado dos cães? Como não educar o meu cão? Tem muita gente que tenta educar da maneira errada, né? Como educar efetivamente o nosso cão? aí há algo sobre regras, limites, exercícios mentais, a parte de comandos básicos, a parte de rotina, de atividades, de alimentação. Então, esse módulo, ele é todo focado em comportamento e psicologia canina. Depois, nós temos mais cinco módulos nós temos mais cinco módulos focados em passeio. É como se fosse um outro curso, mais um curso completo, só focado em técnicas de passeio, técnicas de condução, como escolher a guia correta para o seu cão, como não gastar dinheiro comprando guia e sim usar criatividade para fazer adaptação de guia, qual que é a importância do passeio, socialização, filtro de energia, novidades olfativas. É gigantesco, pessoal. É muito conteúdo. Só focado em passeio e atividade física. Tem aula de bicicleta. Deixa eu ver o que dá para mostrar aqui para vocês rapidinho. É um monte de coisa. Deixa eu abrir um qualquer aqui. Eu não sei se vai sair áudio para vocês. por exemplo, esse é uma das aulas que eu falo sobre comandos básicos, o senta. Deixa eu rodando um pouquinho. Está vendo? Eu vou mostrando para vocês como que é o exercício e vou narrando o que eu estou fazendo, dando dica e tudo mais. Tem de tudo, galera. Esse curso aqui, eu tenho o maior orgulho desse curso. É um curso focado. Tem até bicicleta. Aqui é ensinando o Barney a andar de bicicleta. Vou ver um pouquinho para frente. Está vendo? E isso aí é só curso bônus. É um curso bônus focado só em passeio. Bastante coisinha para vocês estudarem. Deixa eu ver mais para frente aqui para mostrar para vocês. Aqui, a gente já na rua fazendo exercício. Está vendo? Eu vou falar rapidinho. Por exemplo, aí eu estou correndo com o Barney com a bicicleta para ele se habituar ao barulho da bicicleta, sabe? Tudo rodando para ele não ter medo da bicicleta. Então, a gente vai ganhando essa... criando essa sintonia. Aqui eu já montei na bike. Está vendo? É todo um processo. Então, tudo isso aí está no curso, galera. Deixo aqui. Depois, o que a gente tem? A gente tem a parte do curso profissionalizante para passeadores de cães. Então, a gente tem um curso bônus de adestramento de comportamento e psicologia canina. O curso bônus que chama Passo a Passo para o Passeio dos Sonhos que é só focado em passeio. Depois, a gente tem o curso profissionalizante. O que a gente vai ter no curso profissionalizante? Profissionalizante. Módulo 1. A gente vai falar sobre o mercado pet. Como que é o mercado pet? Qual que é a importância de um passeador de cães dentro desse mercado? Como que funciona toda a parte de comércio, serviços, parte de higiene? Tudo isso aí a gente vai abordando lá. E também na parte de empreendedorismo. Como que um passeador de cães pode empreender em novos negócios? Pode expandir depois? Depois, a gente fala aqui você preparado. Aqui a gente só fala de planejamento. Eu vou ensinar para vocês o que é um plano de negócios? Quais são os nossos objetivos? sobre análise de público-alvo, análise de região, análise de concorrentes, de parceiros, pesquisa de interesse, análise de SWOT, eu explico o que é para quem não sabe, formação de preço, prospecção, carga horária, criação de marca, redes sociais, ações de marketing, material de divulgação. É um monte de coisa, galera, para vocês ficarem esperada. Aí depois vem a parte do passeio profissional, porque no curso bônus eu ensinei como você vai resolver probleminhas de passeio com os cães. Passeio profissional já é outra história, já é outra coisa. Como que um passeador profissional deve se postar, como que ele deve trabalhar. Então tem a parte de comunicação, linguagem corporal, energia, a parte de direcionamentos e reforços, formação de matilha, dicas gerais, por exemplo, eu vou abrir um aqui qualquer, dicas gerais, que já é do curso. São 18 minutos dessa aula. Eu vou filmando várias situações de rua. Só essa aula que é de dicas, dentro desse módulo, tem 18 minutos, dando várias e várias dicas. Deixa eu ver uma que legal. Deixa eu pôr uma que legalzinha. Vou pôr essa daqui. Deixa eu ver se consigo pôr áudio para vocês. Ah, não vou conseguir, pessoal. Eu não vou conseguir pôr o áudio do curso. Porque está só no meu áudio aqui. Mas, basicamente, qual que é essa situação? Dublado. O Blau, ele está comigo há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Mas ele é muito inseguro. Muito. E ele já é muito senhorzinho. O Blau deve estar com 15 anos. Eu acho que. Entre 13 e 15 anos. Uma coisa assim. E ele desenvolveu essa insegurança de uma forma de uma forma muito muito enraizada e a gente não conseguiu tirar 100%. Então, ele ainda é inseguro. Então, quando eu vou buscar ele para fazer a atividade, geralmente ele vai para debaixo da mesa. Então, por exemplo, nessa diquinha, eu vou falar sobre essa abordagem que a gente tem que ter com cães que têm esse tipo de reação. Como que a gente deve lidar com isso? Por exemplo, eu não conheço o Blau, não tenho a sintonia. Eu vou meter a mão ali para tirar ele de lá, e vou tomar uma mordida. E ele já não quer ficar tomando mordida à toa. Então, tem várias dicas nesse sentido. Bom, deixa eu retomar aqui. Eu vou me empolgando ou eu vou mudando de assunto, né, galera? Bom, aí a parte do passeio profissional. Aí aqui é de surpresas que a gente quer evitar, de coisas que podem acontecer e pode ser um problema que a gente quer evitar. O dia de chuva, a sazonalidade, que é quando pode cair o movimento. Várias situações adversas que podem acontecer no dia a dia de um passeador. Aqui a gente tem a parte de controle de saúde e leis aplicadas a cães. A gente fala um pouquinho sobre isso. E aqui a parte de ferramentas administrativas. Eu passo tudo, galera. E a parte de cadastro de cliente, faturamento, custo, prospecção, recibo, contrato de prestação de serviço, abertura de empresa. Vai chegar um ponto, você vai estar faturando um pouco mais, é bom você abrir uma empresa, deixar tudo regularizado, contribuir com o INSS, deixar tudo bonitinho. E o que não tem aqui, porque eu faço em live, é o único módulo que ele é 100% ao vivo, que é a parte de conversão de cliente. A parte de conversão de cliente, eu gosto de fazer ao vivo, vou mostrando tudo, os gráficos e tudo mais, porque é algo muito importante. Então, geralmente, são duas lives que a gente fala sobre isso. Duas lives para dar uma duração de duas horas, mais ou menos quatro horas de live. Ô, Jesus. Duas aulas com quatro horas para ensinar vocês como converter cliente. E é isso, pessoal. Que maravilha. Eu adoro, eu acho esse projeto fenomenal. Então, é isso, galera. Esse é o curso. O que eu queria... Deixa eu deixar o grandão aqui. Opa, aqui. Voltamos. Só um minutinho, pessoal. Vou abrir aqui. Beleza. O que vai acontecer agora? A gente vai abrir uma nova turma para o treinamento. A gente vai abrir uma nova turma para o treinamento agora de agosto. e eu vou mandar informações para vocês lá no grupo amanhã. Porque a turma de dezembro foi uma turma pequenininha até. Acho que são oito alunos, uma coisa assim. Essa turma de agosto eu acredito que seja maior. Então, eu vou mandar para vocês informações de como que vai ser os próximos passos para a gente começar o treinamento. Aí vocês façam uma avaliação quem quer fazer, quem não quer e tome essa decisão de adquirir ou não o curso. Uma coisa importante, pessoal, o curso tem sete dias de garantia. Tem sete dias de garantia. O que é isso? Você comprou, começou a fazer, não gostou, pede dinheiro de volta. Simples assim. Não tem burocracia, não tem nada. Na própria plataforma do Hotmart, você pode falar quero meu dinheiro de volta. Se você comprou por cartão de crédito, ele estorna seu pagamento. se você pagou o boleto, você vai passar as suas informações de conta, essa é a minha conta, meu CPF e tudo mais e vai ser depositado o dinheiro de novo na sua conta. Então, para você comprar e experimentar, risco zero, pessoal. E eu assim, eu tenho tanto carinho por esse projeto que se você chegar para mim e falar Maurício, não é para mim, eu quero meu dinheiro de volta, eu não fico nem chateado porque eu acredito muito nesse projeto. Esse projeto é muito bom. modéstia à parte. Então, às vezes, você não se identificou, sabe? Ah, não me identifiquei, eu acho que não é para mim, então eu quero meu dinheiro de volta. Beleza. É um procedimento. Ir lá no site, falar quero meu dinheiro de volta e vai estar tudo resolvido. Tá bom? Sem burocracia, ninguém vai ligar para você e falar Ah, Stephanie, por que você quer seu dinheiro de volta? Não, vamos dar um jeito nisso. Não, não existe isso. Tá bom? Quer de volta, tem de volta, é simples assim. É isso aí, galera. Vamos ver, não tem mais nenhuma pergunta aqui? Ou não tem mais pergunta, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado legal porque estou travando um pouco, a gente teve uns probleminhas no começo, né? Mas qualquer coisa, depois a gente faz outra. Sem problema não, eu estou aqui para ajudar vocês mesmo. Beleza? Então, boa noite, galerinha. Eu vou passar mais informações sobre o curso lá no grupo e qualquer coisa é só me acionar, é só me chamar que a gente vai conversando. Beleza? Valeu, boa noite, galera. Vou encerrar aqui. Tchau, beijo.